Você sabia que existe um Brookhaven antigo do mesmo criador? Isso mesmo! E hoje eu e o Jankov vamos explorar ele. Você tá preparado? Eu tô, gente. Eu quero tanto ver isso. Eu também. Gente, a gente tá aqui no Brookhaven original só pra se despedir, pra gente voltar ao passado. Então, deixa o seu like e vamos lá. Chegamos, gente, no Hokkaid. Meu Deus do céu. Eu jogava muito esse jogo em 2017, gente. E olha, ele parece muito o Brookhaven, não parece? Sim, é igualzinho, gente. Pra mim é a mesma coisa. É tipo a mesma vibe. Porque afinal é o mesmo criador. Então eu acho que o criador fez meio que inspirado nesse jogo antigo. Oi, é mesmo? Gente, vamos explorar. Ó, tem um carrinho de compras. Tem umas comprinhas aí, ó. Tem uma batata, tem umas coisas. Comprei. Deixa eu ver. Ah, eu também tenho dinheiro. Eu vou comprar também. Que que você tem milionário. Gente, a piscina parece muito, sei lá. Eu não sei. É tipo um monte de familiar. Gente, é igualzinho. Sabe quando você vai num lugar e tu pensa... Nossa, esse aqui é muito familiar. É tipo isso. Mas é muito parecido mesmo, gente. Meu Deus. Gente, mas tem muito mais coisa que o Brookhaven. O Brookhaven tem, gente. Aqui é mais cheio. Ah, sim. Não era um monte de jogo nesse jogo, não. Mas a Natasha, gente, ela era viciada. Gente, tem até uma série no meu canal que era Vida na Cidade. Eu lembro, eu assisti. Olha, aquele parque aquático ali, ele é perigoso. Porque, olha... Meu Deus, eu tô vendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos se estrupiar. Isso. Não dá pra correr. Eu queria correr, gente. Eu não sei. Ah, não dá, não. Acho que não dá, não. Nossa, se tu ver ali as dancinhas. As dancinhas, tipo, são pré-históricas. Olha isso. Meu Deus. Eu deitada. Eu deitada. Olá. Canto, Mickey. As dancinhas. Não tinha articulação. Horrível. Meu Deus, gente. Andava tudo travado. Parecia um boneco. Literalmente. Que isso? Literalmente. Tô andando deitado. Eu deitado andando, gente. Você vai no verde? Ela cai logo no verde. Eu vou, mano perigoso, gente. Pra ver se isso aqui funciona. Tchau. Eita, gente. Eita, meu pai. Ai, meu Deus. Não passei. Morri, não. Como é que funciona a física aqui? Eu não sei, mas... Esse negócio lembra aquele que tem no início, né? Do Brookhaven, aquele pilarzinho. É mesmo. Tá vendo, gente? Tem muita coisa parecida. Mas se tem um negócio legal que não tem no Brookhaven, é esse trenzinho que tá à volta aqui. Ah, é? É mesmo. Tem um trem, né? Vamos ver a casa. Meu Deus. Pega uma casa. Pega uma casa. Eu não lembro como pega. Aqui, peguei. Bem-vindo à minha casa. Só que a gente tá entrando... Calma aí, volta aqui. Volta aqui. Ah, pelo amor de Deus. Não pode entrar na... Não, acabei de comprar. Tá, então vai. Calma, eu quero fechar a porta. Não dá pra fechar a porta, não dá. Bata na porta. Tá bom. Não, eu vou trocar a campainha. Dindão. Olá. Bem-vindo. Eu vou fazendo o som da campainha. Dindão. Efeitos sonoros. Dindão. A minha casa dá direto na praia, gente. É uma... Nossa, ela é mó chique. Tá vendo? No Brookhaven, não tem isso. Sim. Ah, não tem. A gente defendendo o Hokage. Gente, não. Mas os dois são legais. Mas comenta aqui nesse vídeo qual você prefere, assim. Eu vou deixar o link do Hokage pra quem não jogou aqui na descrição. Então vem aqui explorar e comenta qual vocês preferem. Nossa, aqui lembra um pouco... Aqui em cima no segundo andar lembra um pouco o Brookhaven que as casas geralmente tem um PC, assim. Na verdade, toda casa tem. Nossa, é mesmo. Mas as casas eram tudo iguais. Nossa, é mesmo? Meu Deus, era bem feio. Olha aqui os móveis. Os móveis é igual. Quem está entrando? Nossa, foi entrar no móvel. Que legal. Que legal. O esconde-esconde. Não, mas se parar pra pensar, o dono do Brookhaven evoluiu muito na construção, né? Porque olha... Evoluiu. Imagina. Gente, deve ter passado muito tempo estudando. Vamos ver o que... Gente, eu tenho um sorvetão. Tchau, Gê. Vambora. Ah, Gê. Não, é a vida da ter um sorvete que ela sai voando. É, é a vida da doida. Aqui, ó. Tem a sorveteria falando nisso. Vamos pegar um sorvete. Olha, eu tenho um celular e eu tenho uma mala de ir embora. Eu vou embora. Ó, vem cá. Aqui tá a Mariana. Eu acabei de dar o nome dela de Mariana. Oi, Mariana. Eu quero um sorvete. Oi, tia. Oi. Podem pegar, crianças. Obrigado, tia. Obrigada. Olha, tem de chocolate, de menta, de creme e de morango. Quase que não sai. Nossa. Ah, no Brookhaven também tem sorveteria, né? Tem. É, mas... Essa aqui tem poucos sabores, mas eu vou pegar a de baunilha, porque baunilha é bom. Ah, eu também. Ah, e estamos os vissadinhos da baunilha, gente. Aqui. Ai, que fome. Terminamos de tomar o sorvete já. Tava bom, né? Tava bom. Tava muito bom. De qualidade. Tava aqui no estoque há 40 mil anos. Mas tava bom. Agora, a gente quer ir lá na tirolesa. O que é isso? Tem um Starbucks? O que é isso? Lá tem um Starbucks no meio, dentro dessa empresa. Gente, tem um Starbucks. Eu não lembro de ter um Starbucks. É a Apple aqui. Que chique. É a Apple. Olha a empresa da Apple. aqui é coisa chique. Gente, agora a gente tem que caminhar até a tirolesa. Vai demorar um pouco? Vamos pegar o carrinho? Vamos. Mas dá pra nós usar? Dá. Tipo, os dois? Acho que dá. Calma. O que? Você tá entrando no carro dos outros? Eu achei que era o carro, eu achei que era o carro, aquele carro. Ah não, vai ser aqui. Ah tá. Calma. Eita pai. Calma, vem cá. Eita. Posso? Tá preparado? É rápido? Não. Ah tá. Eu sempre quero fazer tipo, aqui temos uma visão do nosso Broke Heavy original ou Broke Heavy antigo, como vocês preferirem chamar. Mas já a gente vai ter que pular. Pula. Agora já. Já. O que é isso? Eu fui amando cair no teto. Ninguém viu, ninguém viu, só a pulinha que tá aqui na frente. Olha, estamos indo a caminho do River. O que é River? É um cofre bilingue. É um rio. Gente, o Zack nem adora. Olha, vamos escalar então. Olha a cachoeira, que bonita. Que chique. Menina nem sabia o que tinha visto Acho que é por aqui, por aqui. Vamos usar a escala da montanha porque somos aventureiros. Olha o pôr do sol. Olha o sol. Tá, tu quer ir primeiro ou eu vou? Vai você, vai você porque eu não sei usar isso. Vai me fazer de cobaia. É isso mesmo. Você quer cavar primeiro então? Não, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Gente, assista até o final porque a gente ainda vai voar de avião. Isso mesmo. Vai fazer uma loucura. Gente, calma. sacou a minha fanga. Ah, Natália, morreu. Gente, que horror. Meu pai, e o negócio foi sozinho ainda depois. Oi, tudo culpa sua. A cobaia minha morreu. Você sabotou a tirolesa. Ladrão. Agora você vai. Meu Deus, será que eu sou tão pesada assim? A cobaia foi. Yeeey. Que mojinha. Gente, eu não tô aguentando a Natasha cair. Meu Deus. Meu pai. Não, tô até com medo, gente. Vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Não me pegou. Qual é o preconceito desse jogo comigo, gente? Ó, todo mundo tem que deixar o like e se inscrever. e é por isso que não tá dando certo, entendeu? É verdade, é. O jogo reparou. Ai, eu caí da montanha. Gente, não tá fácil pra mim não, hein? Não tá fácil. eu só tô descendo com a Natasha. Não, daqui a pouco eu vou descer de sorvetão mesmo, calma. Eu não tô descendo com o sorvete. Não, foi por vocês que não deixaram o like, agora vai. Agora vai. Agora vai. Tô vendo, Um pontinho preto lá em cima. Eita, agora eu vim, Ó, meus, vocês deixaram o like. Ó, se prepara aqui, ó, olha. Ai! Que morreu. Ai, ai. Gente do céu. Meu Deus, gente. Olha, tem um show aqui, vamos cantar. Ó, vamos fazer o show. Blackpink, Blackpink, turu. Tintim de dó, o neve e coco. Olha, o sol está se pondo e eu acho que é uma ótima hora pra gente andar de avião. Mas, eu vou fingir, assim, você que não jogou muito esse jogo, você não sabe das histórias que tem por trás. Ah, meu pai, eu já tô com medo. Dizem que esse avião aqui, quando você vai, ou você não vai, ou você vai e você não volta. Ah, que ótimo. Um beijão, então. Mas, antes eu quero passar aqui, e colocar a minha roupinha. Não, e ela vai colocar uma roupa. Claro, né? Gente, olha a roupa pré-histórica. Gente, isso aqui é muito vibe, Julia, Mine Girl. Sim, eu conheci esse jogo pela Julia, na verdade. Gente, olha isso aqui, o estilo, nossa, isso aqui é muito cafona. Como é que a gente usava isso? Tem roupa, não tem roupa masculina, não? Ah, mas é uma loja lá do outro lado da cidade. Ah, eu vou usar essas aqui mesmo. Tá, eu tô com a minha roupa, a minha roupa de voar de avião. Você tá preparado? Tô. Eu não sei se dá pra ir de duas pessoas, mas, vamos tentar. Nossa, eu tenho um celular aqui, tem alguém me ligando. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim? Eu não sei se dá, será que dá pra ir de dois? Dá, eu vou dirigindo. Você tá preparado? Vamos lá, gente. Eu não tô, não. Eu não sei, calma, calma, não tá funcionando, gente, mas vai funcionar. Três dias depois. Ah, não foi. Ai, meu pai, ai, Jesus, Natasha, controla esse avião. Meu Deus, controla. Agora a gente não volta mais. Por quê? Olha, esse pão do sol, que lindo, gente. Olha lá, a lua. Vamos lá estacionar em cima do prédio. Não vai dar não. Aqui, socorro. Aí, pula, pula, pula. Por que pula? Deu certo o avião. O avião, o avião, o avião. Ah, meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi embora. Poxa, ele sumiu, literalmente. Ele sumiu, ele desapareceu. Eu falei que ele não volta mais. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreveram no canal. O que vocês acharam desse Brookhaven antigo? Eu gosto bastante deles, gente. Eu amo, gente. Eu acho que tem bastante coisas legais aqui. Mas é isso, se inscreva no canal. Use o Master Code Pano quando for comprar Robux ao prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau. 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 Tchau.